Meu amigo, que história é essa? Daniel Alves tá saindo do Barcelona, tá sendo especulado em muitos times. Eu achei que não ia rolar isso, mas surgiu o nome do Bahia, através de uma informação de Nicola, de procura de valores. Você vai entender isso um pouco melhor ao longo do jogo, assim como também vai ver sobre a preparação do time, entrevista coletiva de Daniel, esse o nosso meio campista, não o Daniel Alves, e outras coisas mais, tá? Então fique ligado, fique atento até o final do vídeo pra você não perder nada de mais um plantão tricolor aqui no Sou Mais Bahia. Vamos pro vídeo. Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo. E dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você. Torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral clicando no gostei. Rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas, e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da UmXBet, não perca tempo, banner novo, bonitinho, daquele jeito, no azeite, pra você poder clicar no link da descrição ou do comentário fixado e ser redirecionado pra lá. Chegando lá, usa o código, que aparece aqui, ó, esse código, tá vendo? BBMP, código tradicional do Sou Mais Bahia, do Bahia. Você colocando esse código, consegue dobrar o seu primeiro depósito e isso facilita muito a sua vida. A diversidade é absurda, a confiabilidade nem se fala, e lá tem muita coisa interessante com odds altas pra você poder fazer a sua aposta esportiva, pra você poder fazer a sua fézinha. Então pega a visão, chega junto e aposte já no site da UmXBet. Beleza, meus amigos? Galera, primeira informação do nosso plantão Ticolor de hoje é justamente sobre o que eu havia comentado no começo do nosso vídeo, né? Preparação do time pra partida contra o Atlético Paranaense. Dia do segundo treinamento do time do Bahia aí ao longo dessa semana cheia que a gente vai ter até a partida de quarta-feira, visando o Atlético Paranaense. Alguns mistérios, como o Varley, que até aparece treinando normalmente, como o Zé Vitor, continua aí aflorando o torcedor Tricolor. Mas o que é certo mesmo de não estar presente nessa partida são jogadores Gigi, Rildo e Emerson Santos, que já jogaram a competição. O Patrick joga normalmente, apesar de ter sido expulso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Teve um treino regenerativo no dia de ontem, hoje já um treino um pouco mais preparatório, tático, apesar dessa parte aí de aquecimento que é filmada, né? O resto o Bahia não costuma filmar, evidentemente, pra poder não ceder informações extras, né? E o Bahia segue se preparando, visando essa partida, primeira partida aí das oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, partida que vale muita grana, tá? Então segue a preparação, tomara que seja a melhor possível pra que a gente possa conseguir um resultado positivo na próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova. Só que em breve traremos mais informações sobre vendas de ingressos e outras coisas mais pra esse jogo, tá bom? Galera, outra informação no nosso plantão que colou de hoje é a entrevista coletiva de Daniel, meio campista do Bahia, que falou para o torcedor e para a imprensa na manhã de hoje, após a atividade que aconteceu ali às nove da manhã no CT Evaristo de Maceiro. Vamos ver o que o Daniel falou sobre expectativa pra esse jogo e outras coisas mais. Entrevista com o Daniel, pergunta de Cival Anjos. Daniel, agora vocês viram a chave e o foco é a Copa do Brasil. O adversário mudou e o técnico tem tido uma evolução no brasileiro. Qual o pensamento do grupo pra essa partida? O pensamento do grupo é... Sabe que é uma partida extremamente decisiva, apesar de ser o primeiro jogo, né? Não vai ser agora que vai ser decidido, vai ser decidido lá. Mas a gente sabe que a gente tem que tentar levar uma vantagem e vai ser muito importante a gente conseguir um triunfo aqui dentro de casa pra gente levar uma vantagem pra Curitiba. Pergunta de Lucas César. A derrota pra Chapecoense abalou a confiança do grupo pra sequência da temporada? Bom, com certeza não. Ser muito bem disso, isso já foi falado. Lá no estádio mesmo, depois do jogo, a gente sabe o momento que a gente tá vivendo, um momento muito bom. No jogo mesmo, foram duas bolas na trave, né? De outras situações que poderia ter saído o gol do nosso time e não saiu. Foi um dia que as coisas não deram certo. Mas a gente vai manter a cabeça erguida. A gente sabe que seria muito difícil também a gente manter um campeonato todo 100% dentro de casa. Infelizmente, quando a derrota vem, machuca. Mas a gente já esqueceu, já passou a Chape, já ficou pra trás. E agora o foco total no Atlético. Pergunta de Felipe Trabuco. Daniel, depois do primeiro tropeço em casa, o Bahia terá uma semana até o duríssimo confronto na Copa do Brasil. Como é que vocês encaram esse jogo? E a Copa do Brasil é um foco do grupo ou o objetivo principal é só a Série B? Sim, é uma semana muito importante, né? Ter essa semana pra gente poder se preparar forte pra esse jogo. Falando do objetivo principal, isso é óbvio que o nosso objetivo principal esse ano é o acesso. O principal objetivo do Bahia é voltar logo antes pra Série A. Mas a gente também, a gente tem, a gente tá aí na Copa do Brasil, o Bahia é um título que o Bahia não tem. A gente quer fazer história também no clube, né? A gente sabe do poder da camisa do Bahia. Então a gente vai com o pé no chão aí, quer muito se classificar. E depois na próxima fase a gente vai querer, graças a Deus, se der tudo certo, na próxima fase a gente vai querer passar também. Então a gente quer ser campeão. Todo campeonato que a gente joga aqui pelo Bahia, a gente quer ser campeão. Quer levantar a taça e a gente vai em busca disso. João Leiro, apesar da derrota contra a Chape, chave virada. O Bahia vai enfrentar um adversário de Série A pela Copa do Brasil na quarta. Você acredita que por conta disso a pressão maior pela classificação está do lado deles? Não, eu acho que é um jogo que não tem favorito, né? É um jogo eliminatório, mata-mata, são dois jogos. O Bahia é um dos maiores times do Brasil. A gente tá na Série B, mas a gente sabe que não é o lugar do Bahia, o lugar do Bahia é na Série A. Então eles sabem disso também, eles com certeza vão respeitar muito o nosso time. Então é um jogo aberto, um jogo franco, que qualquer dúvida das equipes podem passar de fase. A última pergunta, Vitor Hugo. Daniel, o Bahia terá um duelo complicado contra o Furacão após uma derrota. Qual é a maior dificuldade que você enxerga nesse duelo? Acho que a maior dificuldade vai ser decidir fora de casa, né? O segundo jogo, se é na casa deles, eu prefiro decidir em casa a favor da torcida. Acho que sempre ajuda, né? Sempre o melhor. Mas a gente tá preparado pra isso também. O Bahia já ganhou outras vezes lá na Arena da Baixada. Eu mesmo já ganhei lá na Arena da Baixada jogando pelo Bahia. Então aproveito até que é a oportunidade, né? Pra chamar a torcida, né? Quem tá indo já, né? Que tiver oportunidade de ir novamente o VAR, que tá fazendo uma festa, tá sendo muito importante pra gente. A gente já mostrou, já conseguiu virar jogos com menos um que... Se não tivesse a torcida, o que eles apoiaram agora nesse último jogo, quando a gente tomou o gol, já começou a cantar mais alto. Quem não teve oportunidade nos outros jogos, se tiver nessa, que vá lá também. E vai ser muito importante pra gente a ajuda do torcedor nesse momento. Tá aí, galera. Entrevista de Daniel. É isso. Vamos torcer. É legal ver a ambição do atleta, né? De não relativizar. Falar que o foco é a Série B, por mais que a gente queira logo subir a primeira divisão, e dizer que quer ser campeão da Copa do Brasil. A gente sabe que é difícil. Não é inviável, não é impossível, mas é difícil. Mas é isso. Primeiro a pensar positivo e querer é o jogador. Então, vamos torcer pra dar tudo certo, tá? Vamos ver agora, gente, uma informação que repercutiu agora há pouco aí, acerca de Daniel Alves. Eu confesso que foi a informação que me pegou de surpresa, mas a gente aqui, apesar de apurar, buscar trazer informações exclusivas em primeira mão, também temos o cuidado de repercutir o que tá circulando na mídia, e trazer, evidentemente, a tona do nosso ponto de vista, né? Nós temos um canal hoje que é informativo, mas também opinativo, de entretenimento e etc. Vocês sabem muito bem, vocês que acompanham há muito tempo. E Nicola, jornalista do Yahoo, que tem seu canal no YouTube e tudo mais, falou sobre uma busca do Bahia por Daniel Alves, né? Por valores, pra poder entender quanto que o atleta custa hoje, né? Pra poder vir para o Bahia. Eu acho improvável que exista esse interesse, e eu acho improvável, mesmo que exista esse interesse, que ele venha para o esquadrão. Mas, evidentemente, a gente respeita a informação, e vamos repercutir aqui no canal pra poder comentar um pouco mais sobre isso, e ver também o que tem circulado na mídia. Porque outros times também estão interessados em Daniel Alves. Vamos ver aqui o que disse o jornalista Jorge Nicol. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre isso, né? Falando sobre o Daniel Alves, quando ele tava pra ir pra São Paulo, depois de algumas declarações que ele deu aí até na imprensa, em entrevista coletiva, falando aqui no Brasil, se eu jogaria no São Paulo, tal, isso e aquilo. Então, você já sabe muito bem o que eu penso, né? Acho que é um jogador muito bom, não à toa ainda tá cotado pra ir pra Copa do Mundo, mas tem outras coisas que vão além do retorno técnico, tático e etc, né? E eu creio, né, isso daí é uma visão minha, você pode pensar diferente, não tem nenhum problema que o respeito à instituição venha em primeiro lugar. E em muitas oportunidades, Daniel falou até com um certo desdém sobre essa possibilidade de vir jogar no Bahia, falando de jogar dois, três vezes, jogar estadual e etc, só pra poder fazer a despedida. Não que isso seja um problema, pode ser até algo acordado, né, anteriormente, mas a forma como isso foi dito, acho que machucou o torcedor, foi desnecessário e hoje eu não sei se cabe mais. Ainda mais pelos valores que fizeram que o São Paulo sofresse um dano muito grande aí nas suas contas e o Bahia, evidentemente, não vai fazer esse tipo de responsabilidade, pelo menos é o que a gente acredita. Então, vamos aguardar, né, assim nos próximos capítulos, mas como foi dito por esse tal dirigente pra Jorge Nicola, a possibilidade é praticamente nula aí dele vir para o esporte com o Bahia. Inclusive, saiu essa notícia, ó, Daniel nega ter sido oferecido maior, que é mentira. E aí, na matéria aqui do Globo Esporte, fala sobre essa condicionante, digamos assim, pra ele ir pra Copa do Mundo, né, ele seguir jogando numa liga competitiva, seguir jogando, talvez, na Europa, né. Enfim, o destino de Daniel não deve ser o esporte com o Bahia, bom que isso fique claro, e eu, como torcedor, não sou tão favorável a uma possibilidade de vinda, não, tá, mas esse, como eu já disse e reitero, é apenas o meu ponto de vista. Seguimos aguardando, apurando, e qualquer novidade você vai ver aqui no canal. Foco agora na partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, tem muita água pra poder rodar por baixo da ponte ainda, rolar por baixo da ponte, e qualquer coisa referente a esse jogo, a Copa do Brasil, e qualquer tipo de novidade de movimentação do mercado, você vai ver aqui no canal. Valeu! É isso, galera, esse foi o nosso pontão do Clô de hoje, se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com o geral pra dar aquela moral pra gente. Hoje à tarde estarei numa gravação muito bacana, então acompanha aqui, arroba Matheus Barbasso, pra você ficar ligado e entender onde é que eu vou aparecer. Tamo junto, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?